Hello everyone! Você sabe o que significa warm-hearted? Warm-hearted significa ser gentil e amoroso. Literalmente, é alguém com o coração quente. Vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Minha avó é uma pessoa muito gentil e amorosa. Todo mundo adora ela. My grandmother is a very warm-hearted person. Everybody loves her. My grandmother is a very warm-hearted person. Everybody loves her. Peter é uma pessoa amorosa. Ele está sempre abraçando todo mundo. Peter is a warm-hearted person. He is always hugging everybody. Peter is a warm-hearted person. He is always hugging everybody. Hoje, eu conheci uma senhora gentil e amorosa. Today, I met a warm-hearted lady. Today, I met a warm-hearted lady. Very good! Excellent! Now, faça agora uma frase com parecida, né? Usando warm-hearted nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço e see you next class!